E aí, Gloobers, ó quem voltou! É ela, a aula! Volta, volta, sem revolta. Nossa! Tá sentindo? O quê? Os fogos de artifício dentro do meu peito. Tava com saudade na escola ou em casa de curtir as aulas, assim que é bom. Agora é hora preparar que a chola vacina no braço, o álcool já ou na mão. Volta às aulas, volta às aulas, volta às aulas, volta às aulas! Yes! E não mente! Vou reaprender, conhecer, inventar, vou jogar, eu vou ler, vou até responder. E voltar pra casa cheio de histórias, não vale esquecer de fazer o dever. Volta às aulas, volta às aulas, volta às aulas, volta às aulas, volta às aulas! É isso aí! Empolgação pessoal e boa volta às aulas!